Vamos chamar a contato mais uma vez pra conversar com a gente? O desfile acabou não acontecendo. A Ana está lá, inclusive, já mostrou que estão desmontando ali o palco, né? E não vai ter desfile. Não vai ter desfile. A Ana contou pra gente que não tem previsão e não deve acontecer nem no final de semana, como outras cidades da região fizeram. Só que mesmo assim, Ana, a gente viu nas imagens que algumas pessoas foram até aí e algumas fizeram questão, inclusive, de desfilar. Sim, parra. Olha, você me chamou cinco segundos antes e tinha um senhor aqui perguntando não vai ter desfile mesmo? Não vão nem passar pra outro dia? Muita gente ainda com a expectativa de ver esse desfile de 7 de setembro, que em Londrina realmente dessa vez não vai ter esse ano. Vamos ter que esperar pro ano que vem. Agora a gente vê que o pessoal já está aqui mesmo trabalhando na desmontagem, tanto do palco, dos barracões e aqui no caminhão do ladinho também tem todo o equipamento de som que seria utilizado. A gente sabe que estava sendo aguardada, com muita expectativa a fanfarra, mas agora o pessoal só está tendo o trabalho mesmo de recolher toda a estrutura que já tinha sido montada um dia antes. O pessoal ficou aqui bastante tempo se preparando, mas infelizmente acabou não tendo desfile. Mas como você falou, teve hasteamento da bandeira, o pessoal cantou o hino nacional, o hino da bandeira e, claro, o hino da independência também. E aí quem estava por aqui sentiu pelo menos um gostinho desse feriado de 7 de setembro. Vamos ver a reportagem que a Juliana Takaoka e o Marcelo e o Alexandre Oshima prepararam pra gente sobre esse assunto. A expectativa para o desfile de 7 de setembro foi por água abaixo. Logo cedo, duas horas antes da previsão do início, a Prefeitura de Londrina cancelou o evento. Tinha alerta de tempestade, né? Recebemos na madrugada. Então, logo pela manhã, um pouco antes das seis da manhã, a gente já definiu pelo cancelamento pra não colocar também ninguém em risco, já que a gente tinha alerta de trovoadas e tempestades. Depois de dois anos sem desfile por causa da pandemia, este seria o maior dos últimos tempos com o público estimado de 15 mil pessoas e 6 mil participantes de mais de 60 entidades. Apesar de não ter saído como planejado, o bicentenário da independência do Brasil não ficou em branco aqui em Londrina. Apesar do cancelamento, muita gente veio para a Avenida Leste-Oeste neste feriado. Os veteranos do tiro de guerra de Londrina e do Exército compareceram e fizeram um pequeno desfile pra quem estava na avenida. Uma salva de palmas pra ele! O cadete Sartori, da Academia Militar das Agulhas Negras no Rio de Janeiro, veio pra Londrina especialmente pra participar do desfile. A mãe dele, que mora em Cambé, ficou frustrada. O fato de estar com ele é gratificante, né? Que ele fica o ano todo fora de casa pra estudar na academia. Mas vê-lo aqui participando, claro que seria uma festa ainda maior, né? O Clube Desbravadores de Biporã trouxe 30 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos. Todos estavam prontos pra entrar na avenida. A gente chegou lá na igreja 6h30, tomamos café. A hora que nós estávamos lá se preparando, chega a notícia que foi cancelado o desfile. Muito triste porque nós ensaiamos, estava com a expectativa muito grande pra participar, que é o primeiro ano que a Igreja de Biporã, o Clube Desbravadores, vai participar e cancela. Em vez do desfile pelo Bicentenário da Independência do Brasil, houve apenas hasteamento da bandeira, hino nacional e hino da independência. Felipe tem 11 anos e é apaixonado pela bandeira do Brasil. Mesmo com o cancelamento do desfile, fez questão de assistir ao hasteamento da bandeira. Eu venho desde os 3 anos pra ver o desfile, assim, porque eu gosto bastante da bandeira, do hino, dessas coisas, por isso que eu venho. Você acha importante, então, esse patriotismo? Acho. O cancelamento do desfile trouxe prejuízo pra quem achou que iria ganhar um dinheiro extra. É o caso da Paloma e a mãe dela. 5 horas da manhã, já estavam montando a barraca de pastel. Tinha trazido 500, só que com a chuva agora, daí a gente ficou um pouco no prejuízo, né? Se precisar, vai fazer uma liquidação, o pessoal dá um pulinho aqui. Opa, pode vir, vai ter liquidação. Comprar um, leva o outro. Que dó da comerciante, né? Imaginou que o pessoal iria lá, 500 pastéis ela preparou pra esse dia, infelizmente não veio. Mas a imagem que marcou foi a imagem do Felipe lá, cantando em nacional, com o peito cheio, né? Tendo orgulho da nossa bandeira, da nossa nação, isso que é importante, né? E é uma pena que o evento não tenha sido realizado, mas por prudência a gente entende e tá tudo certo. Falando sobre desfile, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro participaram de uma motossiata pela liberdade aqui em Londrina. Eles se reuniram hoje pela manhã, o grupo saiu da frente da prefeitura e foi até o Parque Neibraga. De acordo com a polícia militar, 400 pessoas em carros e motos fizeram o trajeto nesse feriado da independência. E no conjunto Maria Cecília, na Zona Norte, cerca de 200 manifestantes participaram do Grito dos Excluídos, com o tema 200 anos de independência, pra quem? O protesto popular defendeu a democracia e necessidades básicas, como direito à comida, trabalho, renda e moradia. A organização foi da Central de Movimentos Populares. Então, mostramos aqui tudo o que aconteceu nesse 7 de setembro aqui na tela do nosso Balanço Geral. Vem cá!